Mais um acidente de trânsito foi registrado aqui na região central do município de Rolim de Moura, interior de Rondônia Desta vez envolvendo novamente uma motocicleta e um veículo de passeio O acidente aconteceu aqui neste cruzamento da rua Rio Madeira com a avenida Recife Um local que tem sido palco de vários acidentes aqui na cidade Como vocês podem acompanhar, há realmente uma sinalização, uma placa de pare Tem uma rotatória ali, enfim, tem a faixa para pedestre também Porém, mesmo assim, os acidentes aqui têm sido constantes E dessa vez, de acordo com as informações, o motociclista trafegava pela rua Rio Madeira Sentido ao centro da cidade Quando foi surpreendido pelo motorista do veículo que seguia pela avenida Recife Sentido ao bairro Industrial devido ao impacto e também logo em seguida à queda O condutor da moto sofreu algumas escoriações pelo corpo e foi encaminhado para a UPA pelos bombeiros militares O motorista do carro nada sofreu e aguardou no local a chegada da polícia militar para os trabalhos de praxe Esse é mais um acidente aqui próximo da unidade de pronto-atendimento à UPA no município de Rolim de Moura Com as imagens de Mike Júnior, Mário Jenzen, para o jornalismo da SIC TV E aí 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 Obrigado.